Sim, gente, existem muitos filmes que são consagrados e eles liberam espíritos malignos durante aquele filme. Então é importante você ter o discernimento dos teus olhos. É uma energia telúrica extremamente negativa que está sendo criada por verdadeiras egrégoras negras nas salas de cinema. Olha só, eu sou ocultista há anos e já assisti milhares de filmes de terror. Crente Ligado, a Gabriela Rocha vem a público e revela algo tenebroso sobre os filmes de terror. É muito sério isso aqui, dobre muito sua atenção para esse forte alerta. Tem também um outro alerta onde o Harry Potter cabeludo fala sobre um filme que lançou recente. Ele afirma que através deste filme pode acontecer manifestações dentro do cinema. Que coisa tenebrosa em Crente Ligado. Como isso é coisa do capiroto então já coloque ele para correr. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né Crente Ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente Ligado, preste atenção neste alerta da Gabriela Rocha sobre os crentes assistirem filmes de terror. Eu já assisti filmes de terror. Eu não sei quais sentimentos você teve, mas numa ela revi. Então sim gente, existem muitos filmes que são consagrados. E eles liberam espíritos malignos durante aquele filme. Então é importante você ter o discernimento dos teus olhos. Ah, eu fico vendo o BBB todos os dias. Gente, o que isso vai querer te sentar na sua vida? A pessoa posta TikTok praticamente nu. Ah, para que você precisa seguir? Por mais que você se ache maduro o suficiente, entenda que não, é só uma pessoa. Gente, isso é real. Isso vai entrando para o nosso consciente. Essa polêmica de ouvir música do mundo. Tudo isso é uma influência para a gente muito grande. Preste atenção no que você tem ouvido e que isso tem te influenciado. Da mesma maneira que você ouve uma música cristã e você sente a glória, o Espírito Santo de Deus algo é liberado sobre a sua vida. Eu, pelo menos, quando eu faço qualquer gravação de vídeo, eu oro para que o Espírito Santo flua através de mim, que eu desapareça e que o Senhor, que o amor de Deus, que a bondade de Deus, que a cura, que o Espírito Santo flua através de mim. Essa é a minha oração. Da mesma maneira que eu uso a música para isso, outras pessoas usam a música ao contrário, para coisas ruins. A gente vê muitos cantores até internacionais que fazem-se impactos com Satanás e tudo no vídeo são oferecidas para Satanás. Cores, danças, roupas, vestimentos, gestos. E você está assistindo aquilo. E isso vai entrando. Preste atenção no que você está ouvindo, no que te edifica. O que não te edifica, gente. Tchau. É crente ligado. Está bem claro. Para um cristão esse tipo de filme não é nada recomendável. Esses filmes são cheios de demônios, com certeza, sem sombras de dúvidas. Mas tem uns crente que gosta de se envolver com o bichão lá de baixo. E você? Você gosta de um filminho de terror? Agora preste atenção nesta informação que o Mestre dos Magos traz referente a um filme que lançou recente nos cinemas. Precisamos falar deste filme Terrifier 2, porque o que eu estou vendo eu não estou conseguindo ficar calado e eu não estou acreditando que tem tanta gente inocente assim nesse mundo. As pessoas estão indo aos milhares para a sala de cinema para assistir um filme desses que evoca nelas os piores sentimentos de pavor e de medo. Tem gente passando mal por conta da descarga de adrenalina, de cortisol e de hormônios relacionados ao medo, ao pavor. É uma energia telúrica extremamente negativa que está sendo criada por verdadeiras egrégoras negras nas salas de cinema. Olha só, eu sou ocultista há anos e já assisti milhares de filmes de terror. Eu sei quando um filme é criado com uma proposta de entretenimento e quando ele é criado de uma forma a causar algum tipo de energia negativa coletiva nas pessoas. Essa é a proposta desse filme. Nós, seres humanos, somos seres multidimensionais. Os nossos pensamentos são cocriadores da nossa realidade. Parece um papo de guru quântico, mas a ciência confirma que o tempo todo nós emanamos energias psicomentais, formando egrégoras no plano astral. Agora vocês imaginam milhares de pessoas em salas de cinema, confinadas, emanando pensamentos de medo, emanando pensamentos de terror. Os sentimentos também emanam energia. Imagina a quantidade de cortisol, de adrenalina que está sendo gerada. Alguns magos negros com certeza estão vampirizando essas pessoas. E digo mais, hoje esse palhaço é um personagem fictício. Agora dependendo da quantidade de energia gerada e que foi direcionada para alimentar uma obra dessas, se é que pode ser chamada de obra, um filme que só tem extermínio e morte, tripa e sangue, esse palhaço deixa de ser uma figura fictícia e torna-se uma entidade real no plano astral, ainda que de forma inconsciente. Ele se torna um elemental. Quem conhece de magia sabe do que eu estou falando. Pois é crente ligado. O que você achou disso tudo? Comente aqui a sua opinião. Bora assistir um filme de terror para invocar uns demônios para dentro de casa. Comente aí o que você acha disso tudo. Agora crente ligado pare tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo.